Não é incomum diariamente pessoas me procurarem falando que gostariam de achar uma pessoa especial, um homem dos sonhos, a mulher dos sonhos, e é interessante porque elas me falam da seguinte forma, escuta só, Jivan, eu queria achar alguém que eu pudesse amar e ser amada. Ou seja, eu estou em busca também de uma felicidade, eu estou em busca de ter uma relação estável, eu estou em busca de algo que possa me acrescentar na vida com um companheiro e com uma companheira. Mas é interessante porque as pessoas querem ser felizes, mas querem ser felizes e entregam essa felicidade na mão do outro. Então, como ser feliz para arranjar definitivamente então um relacionamento, ou como ser feliz num relacionamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Gente, falando aqui sobre o nosso tema novamente, falando aqui sobre essa questão, como ter um relacionamento feliz e entendendo que, poxa, eu queria tanto ser amado, eu queria tanto arranjar alguém que pudesse me amar. E a pergunta que eu sempre faço é, você, e você, você se ama? Olha, não sei se é triste ou se é um momento de reflexão para que a pessoa possa definitivamente acordar e falar assim, vamos viver, porque a grande maioria da resposta é, não, Jivan, eu não me amo. Ou quando a pessoa fala, é, eu até que me amo, até que eu gosto um pouquinho de mim. Então, não tem como, você que é o dono do produto, se nem você acredita nesse produto, como é que você vai vender para o outro? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Deixa aqui nos seus comentários, coloca abaixo para que eu possa poder, para que eu possa interagir com você, para que a gente possa ter um bate-papo honesto e sincero. Então, quando as pessoas agem de uma forma onde elas não são congruentes com aquilo que estão falando, onde elas não são congruentes com a condição que elas desejam na vida delas, é quase impossível chegar num ponto onde você quer, porém você não se permite. Então, quando a gente pensa em ser feliz para que a gente possa arranjar um relacionamento, é um pouquinho mais próximo daquilo que eu acho como resultado. Primeiro em mim, o resultado, a transformação, primeiro em mim, primeiro eu sou feliz. Eu diria para você até que, primeiro feliz eu sozinho para que eu possa ser feliz com o outro. Então, primeiro ser feliz eu, para que eu possa ser feliz dentro de um relacionamento. Essa é a lógica mais sensata dentro das relações e dentro de qualquer objetivo na sua vida. Porque o outro não tem a capacidade de te fazer feliz, o outro pode ser no máximo um facilitador desse processo. Ou uma pessoa tão feliz quanto, que juntos vocês possam transbordar de alegria. E aí sim, aí a festa está feita, aí é só alegria, aí não tem... Aliás, desafio todo relacionamento tem, e disso você não vai poder fugir. Assim como todo emprego, assim como toda questão que você enfrenta no seu dia a dia. Relacionamentos servem para que a gente possa evoluir, relacionamentos servem para que a gente possa usufruir de bons momentos, para que a gente possa usufruir de recordações, para que a gente possa ter uma testemunha daquilo que a gente está vivendo, e para que a gente possa ser testemunha do outro também. E principalmente, por essa pessoa existir na sua vida e por você existir na vida dessa pessoa, vocês possam ser seres humanos melhores. Essa é a minha dica de hoje. Não esqueça, assine nosso canal, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Givan Pramodi Coach de Sexualidade, e também no Instagram, givan.pramodi, onde a gente contribui lá também com pílulas, para que você possa transformar os seus relacionamentos em relacionamentos melhores ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!